Viva, bem-vindos a mais uma conversa de acréscimo. Hoje temos connosco Milene Matos, é doutorada em Biologia pela Universidade de Aveiro, é fundadora da Associação Bioliving, coordenadora da Lousada Ambiente, no município de Lousada. Em 2015 foi premiada a nível nacional e internacional com o prémio Terre de Femme da Fundação Yves Rocher, Institut de France. Muito obrigado Milene por ter aceitado o nosso convite. Obrigada eu, é um gosto. Nós necessariamente tínhamos vários temas que poderíamos abordar hoje. Vamos deixar se calhar a questão da mata nacional do saco para outra oportunidade. Eu sei que tenho grande amor por esse espaço. E hoje centrávamos se calhar a nossa atenção na Associação Bioliving. O que é que levou ao seu surgimento? Qual é a sua missão? Que atividades é que tem desenvolvido? Bem, a Associação Bioliving fundou-se em 2016, precisamente no seguimento do prémio que referiu. Nós já efetuávamos nós, a equipa, que já tinha mais de 10 anos de experiência à época, realizávamos trabalho não só na mata nacional do saco, como disse, mas também em outros parques e municípios nacionais. E achávamos por bem constituir legalmente este grupo de trabalho, enquanto Associação Bioliving, para que pudéssemos oficializar e tornar mais profissional até a nossa intervenção junto de quem nos procurasse. E este público-alvo são escolas, são escuteiros, são grupos cívicos, são os municípios e também algumas áreas naturais. Temos o privilégio de trabalhar também muitas vezes com o ICNF e com as entidades oficiais. O nosso trabalho foca-se essencialmente na conservação da natureza e na educação ambiental. Aliás, o nosso mote é a natureza e a educação para todos. O leque de atividades que promovemos é bastante variado, tal como a capacidade técnica da nossa equipa, que é multidisciplinar e tem muitos biólogos. E na região norte e de Lousada conhecem alguns deles, mas temos também planeadores do território, pessoas da marketing, do desporto, da história, de várias outras áreas científicas também, engenheiros florestais e, portanto, conseguimos dar resposta às várias necessidades dos vários públicos-alvo que nos procuram sempre numa lógica de aproximar as pessoas da natureza e de fazer bem a conservação da natureza. Portanto, tem atividades durante o ano inteiro? Sim, todo ano. Tivemos um pouco parados durante os confinamentos, como toda a gente, mas sempre a trabalhar à distância. Portanto, temos atividades sempre ao longo do ano, embora a tipologia de atividades varie com a época do ano. Por exemplo, as plantações que fazemos são sempre necessariamente no outono e inverno. Não é possível fazê-las no verão, mas estamos ativos com outro tipo de trabalhos. E essas aí agora com uma margem, com uma janela de oportunidade cada vez menor, não é? Face às questões climáticas. Nós, pelo menos, vemos-nos aflitos de quando, em vez, em arranjar à altura certa para levar as plantas ao terreno. Mas não é só de plantações a que se dedica à associação. Não. Também fazemos, por exemplo, isto não é muito florestal para ligar ao que estávamos a falar das plantações, o controle de invasoras, ou seja, a remoção, por exemplo, da cássias, também de eucaliptos, a transformação de terrenos. Aliás, a própria associação gera uma, chamemos-lhe, uma micro-reserva de conservação da natureza aqui em Estarreja. E aí transformámos uma área de eucaliptal, valorizámos a Galeria Ripícola, e estamos, então, a criar bosquetes autóctones. E fazemos esta tipologia de trabalhos e também gerimos viveiros florestais, portanto, dentro da área da floresta há muito o que fazer. E também levamos as pessoas a conhecer a floresta. Quando eu digo pessoas, é desde crianças, bebés, até 100 anos, a conhecer a floresta, a conhecer a biodiversidade associada, o porquê de trabalharmos assim, das práticas que escolhemos, quais são as práticas mais corretas para beneficiar a biodiversidade e também a produtividade florestal. Enfim, um sem número de atividades possíveis de realizar ao longo de todo o ano. Muito claro. Por exemplo, nós trabalhamos também muito com a fauna e ao longo de todo o ano podemos ver fauna diferente e levamos as pessoas a conhecer os animais da sua terra, que muitas vezes não faziam ideia que viviam ali. Pois, eu lembro de uma experiência sua relativa ao Bussaco, em que exaltou exatamente esse facto das pessoas que viviam nas redondezas. E, de facto, é esse um problema que se sente regularmente. As pessoas conhecem mal o seu espaço. Por falar em espaço e, se calhar, agora mais numa vertente urbana, a Mileno tem responsabilidades na coordenação da Lousada Ambiente. E lhe pedi para falar um pouco sobre essa estrutura do município de Lousada e também sobre a consulta pública que está em curso relativamente ao regulamento de gestão do arvoreto urbano. Essa é uma questão que já abordámos aqui em entrevistas anteriores, mas é um tema que, enfim, que tende a estar cada vez mais presente, porque tem uma forte relação com a qualidade de vida das populações urbanas, que são cada vez mais urbanas, e também com a adaptação às alterações climáticas. Sim. O termo Lousada Ambiente é um resumo para o que oficialmente se chama Setor de Conservação da Natureza e Educação Ambiental do município de Lousada. Portanto, é uma estrutura apensa à DOMA, que é a Divisão de Obras Municipais e Ambiente do município de Lousada, e que inclui um conjunto de nada mais, nada menos do que 10 biólogos. Vários, especializados em diferentes áreas, por exemplo, a fauna, a flora, dentro da flora silvestre, florestal, e também os gigantes verdes, sobre o qual se debruça particularmente este regulamento. Como disse, nós, Lousada Ambiente, construímos em 2015 uma estratégia municipal para a sustentabilidade que foca sobre diversas áreas. A educação ambiental, a promoção da literacia científica, a cultura ambiental, porque as pessoas entendam, se apropriem e conheçam a biodiversidade e os serviços dos ecossistemas da sua região e que se envolvam. Portanto, os grandes espaços de conservação da natureza estão sempre a ser feitos com a auspultação pública. Já fizemos a consulta pública, até num périplo pelas várias freguesias que vão ser abrangidas pela paisagem protegida do Sousa Superior. Neste momento estamos a trabalhar, então, no regulamento do arvoredo, da proteção do arvoredo e dos espaços naturais do Conselho. Esse regulamento pode ser consultado no sítio de internet do município e é um convite às pessoas para que se pronunciem sobre as medidas que nós vamos propor para a proteção desse arvoredo e desses espaços naturais. E que medidas são essas? No fundo, é dar mais competências à autarquia para intervir na proteção destas árvores e, se necessário for, até se sobrepor aos próprios proprietários na proteção deste arvoredo. O que é que isto quer dizer na prática? Vamos imaginar que temos um carvalho centenário que está doente e que precisa de um tratamento. Se o proprietário não o fizer em tempo útil e após comunicação por parte da autarquia, a autarquia pode-se sobrepor ao proprietário nessa intervenção. Passará também, com a aprovação deste regulamento, a ser necessária uma autorização da Câmara para intervir em determinados exemplares arbóreos. Isto quer dizer que podas, abates, desbastes, vão ter que ser acompanhados pela autarquia e, se estiver em causa a proteção da natureza ou de algum exemplar arbóreo, de um conjunto arbóreo de relevante interesse municipal, poderá ser chumbada essa intervenção, digamos assim. Em paralelo a isto, e porque estas intervenções também têm custos, nós estamos a trabalhar na procura de soluções financeiras para apoiar na conservação destes serviços ecossistemas. Isto ainda está a ser trabalhado, portanto, o regulamento não se debruça sobre isso, mas prevê a possibilidade de atribuição de subsídios no futuro por via do mercado de carbono e por via do mercado dos serviços ecossistemas. Essa parte estamos ainda a trabalhar, mas o regulamento está disponível para que qualquer munícipe se pronuncie, mesmo as pessoas de fora de Lousada podem pronunciar-se também e, quem sabe, até inspirar-se neste regulamento e duplicá-lo ou multiplicá-lo noutros municípios do país, porque seria, de facto, a mostra de que a cultura ambiental e o respeito pela biodiversidade se multiplicaria também noutros municípios. Ótimo. Este é, efetivamente, o nosso interesse. Enfim, digamos assim, que esta nossa conversa tem necessariamente por trás alguns objetivos não propriamente enunciados, mas, enfim, esperemos bem que... E saudamos, por um lado, o município de Lousada por esta iniciativa, não será necessariamente o único, mas é imperioso, de facto, que as autarquias comecem a assumir um papel de destaque naquilo que é a melhoria da qualidade de vida das suas populações. Sem dúvida. Em termos até de diversidade, a biodiversidade nas cidades, eu lembro-me que na minha rua, depois daquelas mutilações de arvorego, passámos a ter os pássaros que, obviamente, ficaram desalojados a viverem dentro das escadas, dos prédios, o que não é simpático para eles, não é o seu ambiente natural, e, portanto, há danos aqui que convinha evitar. Claro, e, aliás, convém mesmo que as pessoas entendam, não é proteger as árvores só porque somos apaixonados por árvores, porque somos esse mesmo, mas não é por aí que nós trabalhamos. Trabalhamos pela qualidade de vida, pelos custos de gestão autárquica que incorre a falta de arvoredo e a falta de biodiversidade. Por exemplo, as pessoas podem não ter noção, mas as árvores previnem o escoamento pluvial, ou seja, em situação de cheias ou de muita pluviosidade, as árvores têm um papel de evitamento de muitos custos na gestão dos danos causados pelas cheias. O regulamento térmico e o regulamento da umidade relativa do ar no envolvimento, no ambiente envolvente da árvore ou arvoredo, têm um papel especial na saúde pública e na qualidade de vida e nos custos energéticos, por exemplo, de regulação da temperatura. As árvores fazem isso gratuitamente, entre muitos outros. Essa questão que referizou das árvores, peço desculpa, das árvores, as árvores são muito diretamente ligadas às árvores, mas há um grande, enorme conjunto de espécies animais que dependem da existência deste arvoredo. E também o arvoredo previne a propagação atmosférica de partículas poluentes, que elas absorvem, e de partículas patogénicas, ou seja, agentes contaminantes que causam doenças, e agora estamos num período muito particular para se falar destes assuntos, ou seja, assurtos de doenças podem ser mitigados, ou em certo grau prevenidos, pela presença de ecossistemas funcionais. Ou seja, nós estamos a trabalhar na saúde das pessoas, não é porque não queremos podes ou não queremos abates não regulados só, é também por todo este conjunto de fatores que importa que as pessoas valorizem e que tenham noção que mexe com o seu dia-a-dia e com a sua qualidade de vida. E esta pandemia vem-nos relembrar a todos da importância desta preservação e deste trabalho. Lousada, de facto, está a fazer um trabalho incrível, que não tem paralelo nacional, tanto quanto eu sei, porque está a trabalhar nas várias frentes, daí os vários biólogos e técnicos a trabalhar nas várias frentes da atuação do modelo autárquico para a sustentabilidade. Aqui as árvores caminham passo a passo com toda a estratégia que enfoca também os recursos hídricos, a floresta, a educação ambiental mais tradicional, digamos, o envolvimento da comunidade, etc. Portanto, seria, de facto, muito interessante que as pessoas lessem este regulamento e se pronunciassem. E fica também o convite para se inteirarem da restante estratégia para que percebam que fazer conservação da natureza não é só trabalhar as árvores ou os animais, é algo que se faz de forma integrada e transversal a todos os aspectos práticos do dia-a-dia. Claro, claro. Fica, de facto, o convite e parabéns ao município de Lousada pela iniciativa. Fica o convite não só para os cidadãos de Lousada, mas também para os outros autárquicos, enfim, a seguir exatamente o bom modelo que, aliás, importa recordar, é uma recomendação da Comissão Económica para a Europa das Nações Unidas, que tem uma campanha agora esqueci-me de nome, Trees for Qualquer Coisa, ou Changes for Qualquer Coisa, não me recordo agora exatamente a campanha, mas nós depois colocamos no final do vídeo para assistir. É uma campanha, efetivamente, das Nações Unidas, que está a ser bem seguida pelo município de Lousada. Milene, parabéns, obrigadíssimo pela sua colaboração e pelas nossas entrevistas. Fica, com certeza, marcada, depois conversa lá mais para a frente sobre outros temas, que há outros temas, enfim, que eu gostaria de abordar consigo. Muito obrigada pela sua colaboração. Obrigada eu e até sempre. Até sempre. Obrigado.